Bem-vindos, é disso tudo, os fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de eSports. Hoje nós temos uma análise barra react aqui do Swag, tá? No multiplayer do MW2. Esse vídeo é ele jogando e dizendo o quanto que a M4 está boa no jogo. Quando eu joguei não achei a M4 nada boa, inclusive, né? O balanço vertical, o balanço horizontal, desculpa, de um lado pro outro, né? Da mira me irritou bastante. Ele é um jogador profissional, ele é da Faze, ele é incrível. Mas é estranho, eu sei que ele joga no controle. Nitidamente, visualmente, no controle, parece que o recuo, ele balança menos. Isso é muito nítido, vamos prestar atenção. Não é simplesmente o controle do recuo, né? Peço desculpa, tá tendo barulho aqui. Agora são uma da tarde, eu tô esperando desde as oito da manhã pra gravar e tá complicadíssimo, tá? Tá complicadíssimo. E vamos ver como é que ele joga, na verdade. O que os jogadores de COD estão reclamando desse COD em MW2, pelo volume dos passos tá alto, pelo slide cancel não tá presente, é brincadeira. Uma coisa que dá pra perceber, a puxada de mira da M4 é lenta em relação aos outros fuzis, tá? Tem fuzil de tudo em quanto é peso. E ele joga muito mirado, né? Nesse jogo você quebrar a esquina sem mirar é perigoso, né? Acabou aquele negócio de entrar no jumpshot, acabou aquele negócio de entrar no dropshot, no slide. Agora é miradão. Miradão, jogo muito mais tático. Então, assim, você pode ficar junto com a parte da comunidade que reclama, e tem alguns que até choram, e você pode estar do lado da comunidade que tenta fazer algo a respeito. Esse algo a respeito é aprende a jogar o jogo. A mira dele tá em dia, ó. É um laser. Dá pra perceber que ele não se movimenta muito pelo mapa. Assim, ele beneficia melhor, né, a questão dos killstreaks dele. Tanto os killstreaks quanto os scorestreaks. Agora ele tem vant, aí ele pode ir atrás, sim, tranquilo. Ele tá aqui 15º kill, ó. Então ele tá querendo manter a sequência de abates dele. Ele não quer se expor de uma maneira desnecessária. Ele fica no mesmo canto da fase, segurando... Hum, tomou. 17, né? 16. Ele tava segurando ali o objetivo A. Interessante. Usando super pouco a corrida tática, tá? No último mapa. Então, tenha isso em mente. Ali, se tivesse qualquer inimigo naquela reta, ele teria rodado, porque ele não tava mirado, né? Cara, nesse jogo é um jogo onde os passos fazem muito barulho. A sua puxada de mira é lenta e o recuo tá grande, tá? É um jogo que foi baseado nas mecânicas que você precisa pro Warzone 2. Ele é um jogo que tá sendo feito de uma forma inversa em relação a todos os outros multiplayers. Agora ele tem vant e tem vant-R. E o terceiro killstreak dele é um stealth bomber. Beleza. Ocultou um pouco o mapa. Show de bola. É, com o UAV, né? Com o vant, é diferente de se mover no mapa, né? Mas dá pra ver que não é aquele multiplayer corre-corre. Não é aquele multiplayer onde você fica cheiradão de cocaína, dando slide, dando pulo. É uma parada muito mais de você jogar numa zona, numa área, entendeu? Você tá jogando domination, no caso aqui, ó. Ele tá do lado do objetivo B, entre o objetivo C. E ele não vai transitar pelo objetivo A. Ele não vai ficar rodando o mapa inteiro. Ele pega uma linha de tiro, guarda essa linha de tiro, se posiciona de acordo com o UAV. É isso. Bateu. Isso aqui que eu tô falando, ó. Isso aqui que eu tô falando, brother. Ele bateu de frente com o jogador sem estar mirado. Jogador que ele não tá esperando. E principalmente corrida tática, velho. Principalmente na corrida tática, ó. Isso aqui é o maior perigo pra esse jogo de multiplayer. E vai ser o maior perigo no Warzone 2. Se você tá assistindo isso, velho, escreve isso na sua cabeça. Pra um dia que você morrer por conta de corrida tática, você vai falar assim, o ogrão me avisou. Tem muita gente que deixa a corrida tática automática. Tem muita gente que já no automático aperta shift duas vezes e nem pensa em usar a corrida normal. Nesse jogo é muito diferente você usar o sprint e o tactical sprint. Então tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Não saia usando corrida tática à toa. Todo mundo vai te escutar. O volume tá alto. O alcance desse volume tá muito alto. Pegou outro UAV aqui. Outra coisa, nesse jogo, considerem sempre usar Ghost. Sempre, sempre, sempre. Vai lá no seu perk e ativa o Ghost. Porque absolutamente todo jogador pega UAV no killstreak de número 3. Um 4, né, no caso. O primeiro killstreak. 3 conternas, 4 centenas. A mira dele é brincadeira, né? E, cara, desde que começou o jogo, ele se move devagarzinho dentre os setores. Tá no mesmo lugar. B, A. E aí o pessoal fala assim, ah, o grão, agora é um jogo de camper, isso e aquilo. Na verdade, quem joga sério esse jogo, né, de forma tryhard, sempre jogou dessa maneira. E esse jogo tá privilegiando ainda mais isso. Com um map design mais complexo, né, você tem muitas linhas de tiro que se abrem lateralmente, que te expõem pelas costas. Então, novamente, casinha. Ele tá com quantos abates? Sequência, eu não consigo ver. Aí ele vai até a porta. E volta. Não avança muito. Ele simplesmente não tá usando a outra metade do mapa. Se bem que esse lugar onde ele tá, querendo ou não, esse corredor ali do lado esquerdo, você protege o objetivo A, agora o objetivo C, o objetivo B. Mas ele não vai até lá, ele só usa as linhas de tiro. Isso é interessante, hein? Principalmente se você estiver usando o Killstreak, que no caso é o que o Phase Swag tá usando. Então você tem que aproveitar, né, essas sequências de abate. Não se expor muito. Stealth Bomberzinho. Lá vem. Bombing Run. Beleza. Eu não sei o que aconteceu, velho. Eu joguei. Quando eles liberaram pro Playstation, eu joguei, mas joguei no controle, claro. E eu não senti muito o Aim Assist no multiplayer. Vocês que jogam no controlão, vocês estão sentindo? Mudou alguma coisa? Ou tá igual? Sensacional, velho. Trackingzinho tá como? Estralando. Coloquem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de react, desse tipo de olhar mais crítico sobre o jogo e a maneira de jogar o jogo. Se vocês gostariam que eu desse uma olhada em outros jogadores profissionais, pra gente já ter um mindset formado sobre como tirar o melhor desse jogo. Ô, velho, olha esse barulho, cara. Eu ia adorar jogar uma granada de concussão pela janela do vizinho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente e barulhento. Um beijo do ogro.